Com a proximidade do fim de ano e as festividades natalinas, inicia a busca pelos presentes, para si, família e até para as confraternizações como amigo secreto. Este ano a expectativa é positiva na hora de abrir a carteira. Dos 156 entrevistados na pesquisa de intenção de compras para o mês de Natal, mais de 80% confirmaram o interesse, explica o presidente da CDL, Márcio Rabelo. Cada pessoa pretende comprar até três presentes para os seus familiares ou amigos, sendo que o ticket médio de cada presente ficou em R$ 137. Em média, cada pessoa deve comprar três presentes. Isso resulta em um valor que ultrapassa os R$ 400, um cenário positivo para os lojistas. O que nos traz um grande otimismo e também a percepção do acerto que tivemos por realizar pelo terceiro ano consecutivo a campanha Natal Presente. A edição deste ano da campanha premiará com carro, moto e eletrônicos. Ela começará a valer nesta sexta-feira, 1º de dezembro, até dia 28. A cada R$ 100 em compras, o consumidor ganha um cupom para concorrer aos prêmios. A cada R$ 260 em compras, o consumidor ganha de 40.